Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de informática e antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, que vai ser uma revisão, na verdade, eu já vou explicar. Antes de tudo isso, quero que você pegue aí a sua agenda, o seu lápis e vamos lá copiar a agenda que vai aparecer aqui no quadro agora. E aí, copiaram a agenda? Muito bem! Hoje, né, essa aula de informática é a última dessa semana. Amanhã vocês não terão aula de Live e Artes, porque a atividade de Live e Artes já foi passada na semana anterior, não é? E vocês vão fazer as atividades avaliativas. A partir de amanhã vocês já podem começar a fazer e a próxima semana não haverá videoaula, tá certo? Só estou explicando para vocês relembrarem. Na próxima quinta-feira não teremos videoaula de informática. Então, vamos lá voltar para a nossa revisão. Bom, hoje a nossa aula será uma revisão dos conteúdos que nós vimos lá no início dos nossos conteúdos desse ano. Então, eu espero que vocês estejam com a memória boa, mas se não tiver, não tem problema. Gente, hoje nós vamos rever as partes do computador. Que são elas? Vamos lá! Começando com a parte que a gente mais tem intimidade, que é a que a gente toca, que a gente clica usando ela, é o mouse, não é? Vou colocar aqui uma imagem para vocês relembrarem qual é o mouse. Olha só! O mouse, ele serve para clicar, ele tem o cursor, não é? E ele tem aquela setinha lá no monitor e nós vamos guiando a partir do mouse. Estão lembrados? O mouse é muito fácil de lembrar, não é? Até porque o nome dele significa rato em português. Mouse é rato. Mouse é inglês, rato em português. E ele parece um ratinho, não é? Com aquele fiozinho, parece o rabinho. Sempre vocês lembram disso. Vamos lá para a segunda parte, que é o teclado. No teclado, nós temos todas as letras do alfabeto, todos os números e muitas outras teclas de comandos. Bom, gente, o teclado vocês também conhecem bastante. Vocês escrevem o nome de vocês, não é? Fazem cálculos, continhas, usando lá os números do teclado. Vou colocar aqui a imagem para vocês relembrarem. Vamos para a próxima? A próxima parte é o monitor, onde muitos se confundem com a tela televisão. Não, gente, o nome não é televisão, é uma tela. Mas o nome dele é monitor e ele serve para mostrar as informações. O que você está fazendo no computador? Você está visualizando o monitor e você sabe tudo o que está acontecendo a partir do monitor. É uma parte fundamental, não é? Não tem como a gente utilizar um computador sem visualizar. E eu vou deixar aqui a imagem para vocês relembrarem qual é o monitor. Olha só. Agora, vamos para uma parte muito importante. Na verdade, sem ela é impossível usar o computador, que é a CPU, que muitos desvalorizam, não é? Acham que ela não tem importância, mas se ela não for ligada, o computador não vai ligar. Só porque você não está pegando nela ou olhando para ela, não significa que ela não seja importante. Na verdade, ela é muito importante, porque é nela que estão os programas, a placa-mãe. Gente, a CPU, ela é o principal item, parte do computador. Certo? Eu vou deixar aqui a imagem para vocês olharem para ela e relembrar. E lembrando que aquele botãozinho de ligar não é para ser apertado em qualquer situação. Se você ficar apertando esse botão qualquer hora para desligar, não, não, não. O computador não é desligado por aquele botão. E se você ficar apertando, em algum momento a sua CPU pode queimar, o que não é muito legal, não é? Até porque nós fazemos nossas atividades utilizando o computador. Então, lembrando que temos que ter muito cuidado com a CPU. Não bater, não molhar. Aliás, todas as partes do computador. Vamos agora lembrar do estabilizador. Será que vocês estão lembrando desse, hein? Rapaz, esse vocês sempre esqueciam. Sempre. Que é aquele pequenininho que fica bem escondidinho, mas é a partir dele que vem a energia para a CPU e para o monitor. Ele estabiliza a energia para que ela chegue da forma correta e não queime o seu computador, não é? Então, vocês que são crianças, não é bom pegar na CPU. Deixe que o papai e a mamãe liguem a CPU ou o familiar, algum adulto, tá bom? Deixe que eles fazem essa parte, ok? Muito bem. Gente, fora essas partes principais, nós temos outras que são legais e que são bem importantes. Com caixinhas de som, vou colocar aqui a imagem para vocês. Com elas é possível ouvir, não é? Se a gente vai assistir um vídeo ou ouvir uma música, precisa ter uma caixinha de som, senão o som não vai reproduzir. Temos também, lá no computador, com uma parte bem legal que acrescenta nas funções, a webcam, que é uma camerazinha, não é? Olha aqui a imagem dela. Com ela, a gente pode fazer videochamadas, não é? E é muito bom. O celular, ele funciona também como uma webcam, mas no computador, nós normalmente conectamos uma webcamzinha igual dessa da imagem que eu mostrei para vocês. Gente, também podemos colocar no computador fones de ouvido, caso não queira colocar uma caixinha de som, ok? Outra parte bem legal, uma impressora. Ela também pode ser conectada no computador. E aí você pode fazer os seus documentos e imprimir lá na impressora. Legal, não é? Vou deixar aqui a imagem da impressora. Bom, pessoal, fora essa revisão, que eu acho que para vocês foi bem esclarecedora, e acredito que vocês lembrem de quase tudo. Eu espero que vocês lembrem de tudo, não é? Mas, temos que lembrar também que o computador, ele é frágil. Ele não é esse fortão que a gente pensa, olha para ele e acha que ele é uma super máquina. Não, ele também tem as fragilidades dele. Se, por exemplo, você estiver com um copo de água e derramar no teclado, com certeza aquela aguinha ali vai danificar o teclado. Então, temos que ter cuidados especiais com o nosso computador. Por isso que na nossa aula, nós não podemos lanchar lá no computador, não podemos comer bombom na sala de informática, não é? Porque até os farelinhos de biscoito podem danificar o teclado, o mouse. A água, se bater ou suco lá na CPU ou no monitor, também pode danificar, não é? Então, não é legal lanchar perto do computador, tá bom? Nem em casa, tá pessoal? Outra coisa, é importante que o computador esteja em um lugar arejado. Que ele não esteja em um lugar nem muito quente, ou seja, no sol, nem muito frio. Porque a placa, ela precisa estar sempre aquecidinha ali. Então, é legal que você esteja sempre ligando o seu computador. Não deixe muito tempo ele desligado, porque depois ele pode acabar danificando alguma pecinha. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa revisão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nós não temos atividade avaliativa de informática agora, tá bom? Quando nós formos ter atividade avaliativa, não vai ser essa semana, eu vou avisar no vídeo como será a atividade avaliativa. Ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Um super beijo e até a próxima aula.